Começou, mano. Como é que rola aqui? Rola? Aqui não tem rolamento não, filho. Esse é quadrado, ele rola. Dá pra me descansar pelo headset? Tá me ouvindo pelo headset, não? Não, tô no celular aqui. Não, pô, fica no celular mesmo. Tô sem o fone. Tá. Tá aqui na roda de cima, ó. É qual, tu é o roxinho, né? Acabei de te matar agora, velho. O que aconteceu ali, mano? Aconteceu ali? Ué? Bala? O Zé Lê tem o peito de arca, tomida um, tirando o bom rio. Ah, pelas portas. Pô, velho. Puta, velho. Rola de graça. Pô. Pô, velho. Tá chato, hein? Pistolinha. Tá chato, hein, velho? Claro, nunca joguei esse. Ah, pô. Tá chato, hein? Prender aqui. Prender aqui primeiro. Pô, fala sério, Bruno. Pelo amor de Deus. Se fosse GTA. Ué, esse aqui é GTA, irmão. Sim, o outro. Ah, o outro. Qual é a diferença desse aqui pro outro? Esse aqui tá na mira manual, filho. Tá desanimando, hein, filho? Tá ficando chato isso aqui ainda, não. Fala sério. Ah, você tá aprendendo a jogar GTA. Pô, para. É esse aqui. O outro, não. Tô tá de carro, tchau. Vai, vai. Pega a carro. Correndo, velho. Pode correr não, velho. Pega mal correr assim. Pegar mal, filho. É, mano. É isso que eu falo. Os moleque me convidam pra jogar. Quando eu vou, eu não vejo a mágica acontecer, mano. Não tem a Zico, não. Sai do mato, filho. Sai do mato, coelho. Sai do mato, coelho. É difícil assim, né, cara? Hã? Cadê? Falei pra você, cara. Isso aqui não é GTA V, não, filho. Meu Deus do céu. Sai desse jogo, velho. Vai jogar Minecraft, mano. Na boa. Porra, mano. Tu faz eu perder meu tempo. Fez eu trocar o jogo pra chegar aqui e achar isso aqui, velho. Tá de sacanagem comigo, mano. Tá de sacanagem. Só pode, mano. Porra, eu tô online todo dia. Só não tô online porque eu tô banido, velho. Tá de sacanagem comigo. Fez eu trocar. Tava no Dead Alive lá, porra, dando perfeito na máquina, mano. Pra chegar aqui e achar isso aqui. Vai pro YouTube, tá, filho? Só pra te avisar. Tudo que eu jogo, eu gravo, mano. Que isso, mano? Que isso, mano? Que isso, mano? Que isso, mano? Toma vergonha nessa cara, moleque. Toma vergonha nessa cara, maluco. Vai aprender a jogar pra poder me desafiar, pá. Você tá maluco? Você tá maluco, Mikael. Você tá maluco, rapaz. Só pode, filho. Foge. Agora eu quero perseguir você. Foge. Quero perseguir você, filho, ó. Quero perseguir você, ó. Foge, velho. Sai batido. Ó. Aí, ó. Coelhinho, ó. Assustado. Bora, meu coelho. Vai pegar fogo, hein, coelho. Vai pegar fogo. Vai explodir, hein, coelho. Pula, coelhinho. Pula. Rola. Isso aí, rola. Rola. Rola, filho. Ah, velho. Pelo amor de Deus. Pô, tu fez eu perder meu tempo, velho. Ah, mano. Pelo amor de Deus, cara. Tu fez eu tirar meu jogo lá. Me desafiar aqui no GTA 4. É muita ousadia sua, cara. Hã? O que você tem a me falar? Oi? O que você tem a me falar, Mikael? Falar em quê? Ué, pô. Tu fez eu vir aqui pra isso aqui, cara. Pra isso que tu me chamou pra jogar, mané? Aí tu quer encontrar comigo no GTA 5. O que tu vai fazer lá que tu não pode fazer aqui, cara? Responde pra mim. Lá é, mano. Lá a visão é muito real. Ah, lá é real. Entendi. Lá é real, né? A imagem aqui é a rua e zona. Entendi. Vai desse carro, tio. Ué, eu tô fora do carro, velho. Quer com isso do carro? Pelo amor de Deus, mané. Quer que eu vou a pé, né? Quer que eu vou. Quer que eu vou a pé, é isso? Pode vir. Tá bom. A pé. Pronto. A pé, vem. Tá correndo de mim, porra. Como é que eu vou a pé se tu tá correndo de mim? Não, eu tô aqui com o cara aqui. Não, o cara aqui não. Eu suporto. Tu me chamou pra jogar, pra trocar com o cara? Vem trocar comigo. Vem trocar comigo aqui, ó. Tu sabe qual é a minha cor. Vem. Vem, velho. Uma pistolinha. Bora. Rola, rola. Nem perco tempo me enrolando contigo, velho. Vem. Vem. Corre não. Corre não, filho. Corre não. Vai cair. Vai cair. Não corre não, filho. Ué. Aí, meu irmão. Pelo amor de Deus. Tu é muito louco. Tu é lixo, cara. Porra, tu tá de sacanagem comigo. Me chamar pra jogar contra pra isso aqui. Só eu te matei 12 vezes seguido a zero, velho. O que que tu quer? Tô aqui do teu lado, ó. O que que tu vai fazer? Tô aqui do teu lado, ó. Ó. Eu aqui, ó. Corre. Tu corre, meu irmão. Tu corre, brother. Tu corre, meu irmão. Aê, graças a Deus, né? Finalmente, né? Ainda bem que você me matou. Você não quer falar que eu tô invencível, né? Pelo amor de Deus, mano. Vai aprender a jogar isso aqui, cara. Meu Deus, vai aprender a jogar, mano. Bora, Micael. Bora. Sai do carro, Micael. Sai do carro. Vai explodir. Aí, Micael. Tu é lixo, cara. Você é lixo. Você é lixo. Você vai ficar no YouTube, mano. Você é lixo, moleque. Pelo amor de Deus. Aprende a jogar, pelo menos, mano. Aprende. E aí? O que que você fala pra mim? E aí? Valeu a pena me tirar do jogo lá? Valeu, fi? Hein? Oi, Micael. Pelo amor de Deus, mané. Rola. Rola, filho. Vai morrer. Rola. Rola. Rola, filhinho. Ah, moleque. Pelo amor de Deus, mano. Vê se cresce, moleque. Vê se cresce, mano. Porra, fez eu perder meu tempo aqui. Pelo amor de Deus, Micael. Você e seu comandozinho de bosta, mané. Você e seu comandozinho de bosta, mané. Quer jogar comigo, vocês. Ah, pô. Pelo amor de Deus, bro. Fala sério, maluco. O cara fez o Michel Saka a manhã toda. Ah, quero jogar. Bora. No 5 eu vou te pegar também, velho. Ué. Qualquer hora tu vai cruzar. Tu vai dar o azar de cruzar comigo na sessão. Ah, eu quero ver o que vai ser tua desculpa. Bora, filhinho. Bora. Cai pra cima, mané. Vou a pé, ó. Vou a pé contigo, ó. Vou a pé, ó. Cai pra cima. Vai ficar escondido no mata igual coelho, meu irmão. Bora. Bora, Micael. Cai pra cima, filho. Sai do muro, mané. Sai de trás do muro, Micael. Sai. Sai daí, Micael. Vem. Vem, Micael. Vá, Micael. Vai cair, Micael. Corre, Micael. Corre, Micael. Micael, lixo. Vem, lixo. Vem. Vem, lixão. Cadê? Aqui é mira manual, filho. Aqui não tem rolamento hack. Aquelas porra que você gosta de macetar infinito, não, mano. Vem, ninguém. Vem. Ah, Micael. Pelo amor de Deus, velho. Porra. Fala sério, moleque. Aí. Virou com o carro. Fazendo um monte de merda. Sai do carro, lixo. Aí, ó. Lixão. Toma, lixão. Vem quem te matou. Vem quem te matou aí, lixão. Bora, lixo. Vem pra cima. Vem pra cima. Não foge, não, velho. Foge, não. Aqui pra cima. Não queria jogar comigo. Tá fugindo por quê? Vem. Vem, irmão. Vem. Lixo. Lixo. Você é lixo, rapá. Sou eu. Sou o Mac, rapá. É o boss. É o chefe dos Mac. Você tá maluco? Tá maluco? Vem cá, filho. A pé, ó. Tu não tava reclamando que eu tô de carro? Agora eu tô a pé. E aí? O que você vai fazer? Vem, Micael. Não queria me encontrar comigo? Vem. Tô aqui. Falou que tinha um GTA. Ah, isso aqui. Tu não é bom? Não tô vendo você bom, não. Tá a zero, mano. Matou uma vez só. Vem, filhinho. Vem, vem, vem. A pé, ó. Vamos a pé. Tá reclamando que eu tô de carro? Agora eu tô a pé. Ah, vem de carrinho, velho. Ah, pelo amor de Deus, Micael. Pelo amor de Deus, moleque. Você é muito lixo. Muito lixo. Você é muito lixo, moleque. Fraco pra caramba. Vim, bora. Cai pra dentro, brother. Tô aqui, ó. Tô a pé. Agora tu que resolveu pegar carro. Aqui, ó. Ó. Troca, troca, troca. Troca. Tenta dar couve. Tenta dar couve. Tenta dar couve. Tenta dar couve, lixo. Tenta dar couve. Vem. Cadê? Não vejo. Hã? Ah, pelo amor de Deus, mané. Faz eu perder meu tempo, mas não, mané. Você não fica me chamando no WhatsApp, não. Que eu não gosto de nego me perturbando, não, mané. Cadê? Queria jogar comigo. Bora. Parte pra cima, mané. Parte pra cima. Bora, lixão. Cadê você? Cadê você? Não vejo. Ah, o GTA 5, o caramba, rapaz, moleque. Quando é bom, ele é bom em qualquer merda, mané. Não vou botar a culpa no jogo, não. O negócio é que a mira aqui... Sabe o que acontece? A mira aqui não é automática, filho. Aqui é manual, velho. Entendeu? Bora, vai ficar dentro do beco. Eu tô vendo você dentro do beco, moleque. Sai daí. Eu conheço esse mapa aqui, velho. Sai de trás da casa. Agora tá atrás da casa agora. Bora, Micael. Bora, Micael. Só tá eu e você, Micael. Só tá eu e você, Micael. Só tá eu e você, Micael. Não tem tempo. Entendeu? Quanto mais tu vir pra cima, mais rápido tu vai matar ou vai morrer, mané. Eu vou descer do carro, velho. Eu vou a pé. Pra tu não falar que eu tô de carro. Ah, tá de carro. Matou de carro. Vou a pé, mano. Bora, Micael. Vem. Bora, Micael. Rola, Micael. Bora, Micael. Perde meu tempo não, Micael. Bora. Falta cinco mortes pra mim te ganhar. Bora, Micael. Vambora. Parte pra cima, mané. Parte pra cima. Vem. Cadê, mané? Mostra a tua habilidade na manual aí, mané. Tem mira automática, né, fi? Tem mira automática, né? O que que vai fazer? Hã? Fazer nada, filho. Sabe por que que tu vai fazer nada? Tu é fraco, moleque. Aí, ó. Isso. Vem. Vem. Corre. 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 Se esconde, coelho. Se esconde, meu coelho. Se esconde. Aí, coelhinho, ó. Tô te vendo. Tô te vendo, Micael. Tô te vendo. Sai de trás do mato, mané. Sai de trás do mato, Micael. Isso, Micael. Bota a cara pra trocar. Isso aí. Aprende a jogar, moleque. Aprende a jogar, mané. Pelo amor de Deus. Que moleque fraco, cara. Que moleque lixo, mané. Que moleque lixo, mané. Pelo amor de Deus. Fala sério. Ficou me perturbando no WhatsApp. É lá que eram jogados. Jogar comigo. Comando versus comando. Tu sozinho não tá se aguentando comigo, mané. Imagina um monte jogando que nem eu, mané. Pô. Pelo amor de Deus, moleque. Vai pro YouTube, você. Vai ficar... Agora tu vai aparecer. Eu não queria aparecer. Vai aparecer no YouTube, palhaço. Vai aparecer no YouTube. Falta três vitórias pra me te ganhar, mas vambora. Vambora, Micael. Vambora, Micael. Perde meu tempo não, Micael. Parte pra cima, Micael. Vambora, Micael. Parte pra cima. Tô a pé. Tava reclamando que eu tava de carro. Vambora, Micael. Ui, Micael. Cuidado. Cuidado, Micael. Cuidado, lixão. Cadê? Não vejo você aparecendo. Essa habilidade que você falou pra mim lá no WhatsApp lá que era bom pra caraca. Ah, eu sou bom pra caraca. Entendeu? Comigo só joga, nego bom. Pô, se tu é o melhor do teu grupo, mano. Pelo amor de Deus, mané. Fala sério. Eu não quero ver nem quem é o lixo do teu grupo, mano. Se tu é o melhor do teu grupo, o resto é só lixo. Cadê, Micael? Parte pra dentro, Micael. Quero jogar outro jogo. Tô chateado, cara. Sinceramente. Porque eu achei que chegava aqui pra dar um confronto legal, bonitinho, contigo. Sinceramente, Micael. Sinceramente. Sinceramente, cara. Você me decepcionou. Eu pensei que você fosse melhor, velho. Me leva mal, não. Sai do beco, cara. Sai do beco. Sai do beco. Sai do beco. Sai daí. Sai daí, velho. Sai daí, velho. Isso. Isso aí. Meio da pista. Vem. Vem, velho. Vem, velho. Isso. Vem. Vem pra morte. Vem direção à morte. Vem. Isso. Desesperado. Vem. Rola. Rola, lixão. Rola, lixão. Rola. Vai morrer. Vai morrer, lixão. Rola, rola. Rola, lixão. Rola, filho. Vai rolar, não? Vai rolar, não? Ah, tentou rolar. Isso aí. Assim que eu gosto. Pronto. Última vitória aqui, valeu? Último teco pra me te vencer, Micael. Bora, Micael. Parte pra cima. Mostra teu talento, moleque. Eu falei pra tu. Falei pra tu, cara. Eu falei, cara, não mexe com quem tá quieto, velho. Cadê tu? Vai ficar se escondendo igual um coelho, mano. Igual um rato assustado. Sai do beco aí, mané. Saiu do jogo, lixo. Saiu do jogo, lixão. Ah, pelo amor de Deus. Tá lá, ó. Micael saiu do jogo. Tá lá. Ah, não aguentou, não. Faltava uma vitória lá. Não adianta, velho. Todo mundo viu que eu sou galáctico. Não me leva mal, mané. Valeu, pessoal. Se inscreve no canal aí. Me desafiou, entrou comigo. Eu tava jogando Dead Alive. É um joguinho de luta maneirão. Tava dando lá o reperfecto na máquina. O cara me liga no WhatsApp. Ah, pá. Quero desafiar você. Aí eu venho aqui. Isso. Valeu, pessoal. Se inscreve no canal. E acompanha nossos vídeos aí. Pra quem não sabe, esse aqui é o X Micael. Vou deixar a descrição lá do comando dele. Se vocês quiserem entrar lá pra ajudar ele. Pelo amor de Deus. Vai lá que o cara tá precisando. Valeu, fui. Tamo junto, misturado. É isso aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho